Vamos seguindo, foi condenado a 27 anos de prisão Francisco Alexandre Teixeira. Ele matou a mulher a tiros em Rio Verde no ano passado. O julgamento começou sem a presença do réu. Foi um pedido da irmã e uma prima da vítima, que estão entre as oito testemunhas que foram ouvidas. Por medo, porque ele sempre demonstrou ser uma pessoa muito agressiva. Durante o julgamento, a acusação apresentou provas, como armas que Francisco tinha em casa ilegalmente. E até o resultado de um exame de insanidade do Francisco. O laudo de insanidade conclui que ele era plenamente capaz de entender aquilo que ele estava fazendo. Então ele sabia o que ele estava fazendo na hora que ele atirou contra ela. Para se defender, ele efetou alguns disparos contra ela. Em momento algum foi a traição ou o feminicídio. Francisco Alexandre Teixeira, que tem 67 anos, está preso desde setembro do ano passado, quando o crime aconteceu. Ele já tinha passagens por lesão corporal, posse irregular de arma de fogo e até por homicídio. Francisco e Sônia da Silva Ferreira viveram em união estável por 14 anos. A investigação apontou que durante todo esse tempo, o homem agredia a companheira quando chegava bêbado em casa. Vídeos divulgados pela família mostram os ataques. Segundo a família, Sônia era muito apegada a Francisco e por isso nunca o denunciou. Num dos vídeos, a vítima pede socorro para a família após ser ameaçada. Ó, aqui ó, pegando chá para poder me matar. Dois anos depois, ela foi morta em casa com quatro tiros. Eu espero que a justiça seja feita, que esse homem fica preso por um bom tempo. Em nota, a defesa de Francisco Alexandre Teixeira disse que vai recorrer da condenação de 27 anos de prisão.